Meus irmãos, bom dia, com a paz do Senhor Jesus, o dia hoje está bem bonito, Deus é bom em todo o tempo, então a palavra de Deus para você nesta manhã, eu não sei em qual situação você se encontra, eu não sei qual é a luta, qual é a aprovação que você está passando, mas nesta manhã Deus toca no meu coração para dizer para você, para alguém que está ouvindo esta palavra, Deus toca no meu coração para você se animar, para você se erguer, para você se levantar a cabeça, porque Deus está entrando com providência nesta luta, nesta aprovação, tudo que você está passando é Deus te preparando para você receber a bênção que Ele tem, porque se Deus te entregar agora a vitória, você não saberá ousar, você não está preparado para receber ainda, por isso que Deus está permitindo você passar esta aprovação, é Deus te estruturando, é Deus te capacitando, é Deus te preparando para receber uma grande vitória, aleluia, talvez você está passando por humilhação, talvez você está passando por decepção, talvez você está passando por angústia, começo de depressão, mas Deus diz para você nesta manhã, se ergue, levanta a cabeça, porque você não está sozinha, você não está sozinho, Deus nesta manhã te renova, aleluia, Deus nesta manhã te fortalece, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você é uma escolhida de Deus, ei, pare de dar ouvido para pessoas negativas, pare de dar ouvido para pessoas que não tem nada de Deus, ei, e Deus manda te dizer ainda, cuidado com pessoas que você coloca dentro da tua casa, nem todas querem a tua felicidade, aleluia, Deus diz para você nesta manhã, Deus está me usando nesta manhã para falar com você, minha filha, vigia, erga a cabeça, tenha fé, persevera na oração, que eu vou te entregar uma grande vitória, mas Deus diz para você, vigia, não dê ouvido a voz de pessoas que não tem nada de Deus, amém? Aleluia, receba esta palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, e no nome de Jesus o milagre está chegando, e o nome do Senhor vai ser glorificado.